Whey ou creatina, qual escolher? Isso depende, esse vídeo é mais voltado para os leigos mesmo que não tem, pessoal. Ali, essa é a instrução sobre suplementação, e eu tô aqui pra tirar sua dúvida. Lembrando que eu faço parte da Growth Suplemento, então utilize lá meu cupom VITORNUTRE, tá bom? Olha, gente, quando eu me refiro a Whey Protein, Whey Protein é apenas proteína, certo? Então, por exemplo, vamos supor que você é um paciente que não come proteína, ou até come, mas é pequena a quantidade. Então, é bem comum os pacientes comerem o nível de proteína alta somente no almoço, onde você coloca o patinho, coloca o frango, uma carne cozida, enfim. De manhã até o ovinho, mais um ovo tem 6 gramas de proteína. Quando chega na janta, ele come mais um pãozinho com queijo, cuscuz com ovo, ao final das contas, ele consegue diariamente bater 60, 70 gramas de proteína, no máximo. E isso vai depender do seu objetivo, certo? Se você é um paciente que busca o emagrecimento, é legal a gente aumentar o nível de proteína também. Porque no emagrecimento, pessoal, o nível de proteína mais alto traz saciedade também. E se você busca o emagrecimento e está fazendo musculação, aí que o nível de proteína deve ser um pouco maior. E como é esse cálculo? Tu pega teu peso, multiplica por 1,6 a 2,2 gramas de proteína ao dia. Ou seja, se tu tem 80 quilos, multiplicado isso por 2, no exemplo que eu dei, vai dar 160 gramas de proteína ao dia. Um frango, 100 gramas de frango, ele tem o equivalente a 30 gramas de proteína, na média. 28 a 30 gramas. 100 gramas de frango grelhado ou cozido, certo? Então, quando tu fez lá tua dieta toda, tu fez o teu café da manhã, tu fez o teu almoço, tu fez a tua janta. No total, você bateu 140 gramas de proteína. Você lembra do exemplo que eu peguei pra vocês? Uma pessoa que tem 80 quilos, um homem, e ele precisa chegar em 160 gramas de proteína, multiplicado por aquele valor. Ele, na dieta, chegou em 140. Então, o Whey entra aí. Entendeu? A cada dose de Whey, se tu pega o Whey da Growth, utilizando o cupom Vitor Nutri, em 30 gramas de Whey, que é uma dose geral, vai conter em média 22, 23 gramas de proteína. Entendeu, gente? Aí já chega naquele valor que eu quero. Então, um dos principais motivos pra se utilizar o Whey é isso. É justamente complementar a proteína que tá faltando na sua dieta, principalmente voltado para um atleta. Agora, qualquer público pode utilizar. Por quê? Idoso. Um idoso é um paciente que tem, provavelmente, disfagia, dificuldade de aglutição. Ele já tem uma mudança do paladar. Então, o Whey Protein, a gente sabe que, como é proteína, e proteína, estando em quantidade adequada no organismo, ajuda a manter a massa muscular. Então, temos muitos trabalhos na literatura científica comprovando que o Whey ajuda o paciente sacropênico. O que é a sacropenia? A sacropenia é a perda de massa muscular. Então, quando eu dou esse Whey Protein pra esse paciente que é idoso, ele vai ter uma ajuda na massa muscular. Mesmo ele não treinando, porque ele tá conseguindo complementar pelo menos mais 20, 25 gramas de proteína ao dia. Entendeu? Então, pelo menos já vai entrar um pouco de proteína, mesmo se ele não entende ali de contabilidade total. Já vai entrar um pouco mais. Então, o Whey é pra isso. Eu posso também utilizar gestantes, eu posso utilizar num paciente pós-bariátrico, num paciente pós-cirúrgico, porque geralmente ele tem comprometimento ali, em geral, estomacal, intestinal. Então, o Whey, por ser uma proteína de fácil absorção, isso vai ajudar. Tá bom? Entendeu? O Whey é pra isso, gente. Qualquer pessoa pode utilizar o Whey Protein, até crianças. Você que costuma dar chocolatado pro seu filho. O Whey tem na versão sabor chocolate, sabor baunilha, sabor morango. Tem vários sabores. Então, é bem melhor, porque o teu filho já vai ter um nutriente a mais, que é aquela proteína. Em vez de ter só um achocolatado, que é açúcar, que é só carboidrato. Porque é o que a gente faz na nutrição, é diminuir o nível de açúcar e principalmente de sódio. Entendeu? Que é o Whey. Tu vai utilizar o Whey, então, pra qualquer dia, público. Então, se faltar proteína, você pode utilizar. Tá bom? E principalmente pra galera aí da musculação também. Creatina é um suplemento que melhora a força e resistência. Ou seja, quando tu tá fazendo atividade física, você vai utilizar um molécula de energia que a gente chama de ATP, que é adenosina trifoifato. A cada movimento que você faz, você utiliza essa liberação de energia. Beleza? Então, a creatina é como se fosse... Ela restaura, no caso, essa molécula de energia. Quando eu tenho esse restauramento dessa energia, você consegue ter um desempenho melhor no seu treino. Então, é mais voltada para um paciente que tá treinando musculação. Então, o melhor custo-benefício da creatina hoje, gente, é pra quem treina musculação. Em exercício de curta duração e alta intensidade. Ok? Porque ela ajuda no melhoramento da força e da resistência. Nutre. Mas eu vi que mesmo eu não treinando, eu vou ter benefício. Os estudos que a gente tem sobre creatina e saúde cognitiva, em saúde, por exemplo, até de um paciente diabético, não são estudos ainda conclusivos, mas a gente tem um pouco de respaldo. Então, assim, o que eu indico para o meu paciente que não treina, não gosta de treinar, mas toma creatina? Olha, é um suplemento que não tem efeito colateral, basicamente. Não traz efeito colateral. A gente tem muitos estudos assim. Até pacientes que têm problema renal, tem um estudo bem interessante, onde os pacientes fizeram a cirurgia da nefrectomia bilateral, que é a retirada de um rins, eles estavam tomando a creatina e não comprometeu a função renal. Até porque isso é um mito, dizer que a creatina compromete a função renal e muito menos hepática, tá, gente? Também não ocasiona retenção. Então, se você tem condições de manter a suplementação mensalmente, e quer um suplemento que não custa barato para a maioria das pessoas, você pode tomar. Agora, o real benefício que a gente tem padrão ouro em comprovações é no exercício físico. Entendeu? Então, um suplemento você pode utilizar para qualquer finalidade, que é o Whey Protein. Em qualquer tipo de exercício, em qualquer tipo de esporte, seja um gestante também, seja uma criança, seja um idoso, seja uma pessoa que não come bem, mas ela quer aumentar o seu de proteína, mesmo assim no treino, pode utilizar o Whey. Whey não é só para atleta não, pessoal. A gente tem que tirar essa imagem de dizer que suplemento é só para atleta. Não, suplemento é um complemento para melhorar a tua saúde. Tanto é que a gente tem complemento de vitaminas e minerais, né? Tem o Whey Protein, que é um complemento de proteína. Performance física, creatina, cafeína, betelanina, higienina, taurina. Vai voltar para a performance, aí eu estou falando mais de um atleta. Entendeu? Lembrando, todos esses suplementos, Growth Suplemento, cupom Vitor Dutre. Deixa aí o teu comentário e bora fazer esse canal crescer, que está demorando, hein? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.